O mar é mulher, seus muitos nomes me dizem que é O mar da Espanha se chama Lamar, o mar da França se chama Lamé Pra quem souber é sempre mulher Imprevisível do jeito que quer Na tempestade se agita feroz Acalmaria o silêncio Igual a nós sempre haverá Algum mistério pra quem se arriscar E os que agreditam saber navegar Podem até naufragar O tempo dirá Onde essas águas irão se encontrar Todos os tiros de saco no mar A convergência de estilos Os tiros de saco no mar A convergência de estilos O mar é mulher, seus muitos nomes me dizem que é O mar da Espanha se chama Lamar O mar da França se chama Lamé Pra quem souber é sempre mulher Imprevisível do jeito que quer A tempestade se chama Lamar O mar da França se chama Lamar Na tempestade se agita feroz Acalmaria o silêncio Igual a nós sempre haverá Algum mistério pra quem se arriscar Os que acreditam saber navegar Podem apenas traquear O tempo dirá Onde essas águas irão se encontrar Todos os rios deságuam do mar Na convergência de Oxum e Emanjá Onde essas águas irão se encontrar